Leva essa bitch sempre onde eu tô, ei Já me acostumei, yeah Bitch can't play, yeah Tô no JB, olhando o morro passando de terra É quando o bitch percebe o primeiro Jogo na planta e não falta o isquero Eu passo na noite comprando dinheiro É que essa bitch só quer maluquero É isso aí família Climada, clipância Yungi tá gravando outro clip Pra vocês terem ideia Nem tava programado gravar esse clip hoje Os cara deu um salve E tamo brotando pra lá Certo? Quem vai ficar no toque da câmera É o Manokio Você já deve ter visto ele em alguns vídeos Ele canta Mas ele é parceiro nosso E sabe como nós trampa E vai dar esse rap pra nós E é isso, vambora Rapaziada, rapaziada, dica Do dia Quando a pessoa te manda o endereço No whatsapp Não clica lá e direciona pro Waze Não faça isso, mano Copia o endereço e joga lá no Waze Que o bagulho vai dar certo, mano Porque porra, me perdi muito Mas é isso, acabamos de chegar aqui O Manokio tá chegando Vambora Parça, eu comi a guia muito Olha lá Depois eu arrumei, né? Mas tá bem ruim Então Olha lá Websérie Só que é o Waze Também Bom, mano Bom demais Caralho, perdi muito, parça Então Bom Caralho 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 E aí, jovem? Caralho Que que aconteceu que esse menino já sumiu Puta que pariu, ele tem sombra Esse moleque agora tá no bike, viu? Gosta muito aqui de O sono que é na sombra Cuidado na regraginha Porque Você pode deitar o pé Lá no Maligno Lá no Maligno Lá no Ciclo aí Era que eu tava fazendo Pergunta azuleiro Do nada vai personalizar? Ah, chega e é parceiro Esse mesmo Quer dar canão também? Não, dá aula Tá estranho que essa calça não vai se tirar É uma assim, eu não queria Pergunta, eu não sei quem Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou usar na... 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 Essa foi bem Eu peguei Tem que querer Olha, coloca a música aí pra nós já tirar Tem uma na boa, Donário Vira aqui pra nós, Padrinho Vira aqui pra nós, Padrinho Essa dali A moda foi o Drill O Drill, ele fez o refrão e o seguinte Tem que ter a... Uma porra Uma porra Uma porra Uma porra Tem que colar lá, pô Peraí aí, velho Eu sou doente que eu colar lá Mas tem a cola lá Tem a cola lá? 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 A bola lá? Tem a cola praン Activar Me amou, me amou Tem a colcha já Tem também Você fez o design? Nada. Essa daqui é a do Classic Park. Vitor Chave. Tá na tela. Só pra ver como é que tá. Calma, relaxa. Eu tô só na tela. Ficou à vontade. Ok, tu pode ficar ali só pra mais ver na tela como é que tá? Sinta aqui, deixa daqui. Vou colocar um pouco dele. Tá aqui ó. Tá aqui ó. Tá aqui ó. Aqui ó. Tipo café, tipo no sofá. É tipo, ficar aqui no sofá também. Fazer mais jogação. Tem que ir pra lá. Fazer mais jogação. Fazer mais jogação. Fazer mais jogação. Fazer mais jogação. Só trocar o sofá por isso. É, pode ser. Só trocar o sofá porque um fica no braço, entendeu? Bem na estética da referência. A mudança, deixa eu ver aqui. Falta o negócio dele. Ih, já soltou esse aqui ó. Ih mano, a parte freestyle aí. Você que tá fazendo isso aqui ó. O senhor. Eu fico no chão. Fica nesse sofá ali pra colocar no chão mesmo, hein? Fica nesse sofá ali pra ficar no chão, hein? Foda aqui. Foda assim? assim tá legal, tá à vontade tá à vontade? tá à vontade hein, ó, começa o take com ele ali do lado dele porque aí na hora que você só faz você vai só pra parar e você preencher mesmo pra não ficar só ele ali assim então marca aí não, o certo é ficar do lado quente porque aí vai preencher é, começa o drop pra não se dá, tá quente é isso então, mais fácil não, mais fácil, tá ligado chega aqui, ó ó, meu baulinho é boge tem que ter a o personagem da música, ele tomou bem com pau, gente que tal e tal tá tá, 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 tánhem tá, tá, cara Rapaziada, ali, troca vídeo freestyle, entendeu? Não, sério, tá tudo. Pô, legal, esse aí, você não aprende agora. Não mandaram a música masterizada pro cara ouvir, pro artista ouvir. Isso é louco. Mentira. Mentira. Qual é o colégio que ela mata? Ficou pai, que você fez? Nossa, velho. Foi lindo demais, velho. Tô brincando. Pianta, né? Bom, campeão. Vamos aí, só colocar o som nesse, faz um teste. E aí, gravando, hein? Pô, aí. Come aí, come aí, come aí. Mano, mano, bicho, tem um nigga pra você sabe, mano. Ei, 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 ei. Free guy, free guy. Free guy, hein? Ah, ah. Tô no parênteses, vitário e rodando. Minhas vadias tão doce no toro. Eu tô no clube tratando de buzzer. Oi, boy. On, guys. Essas vadias querem dar pra mim? Entra até que marca minha calça jeans. Coloquei o luni, tô no meu R15. Diamantes tão brilhando em meu vinho. Na bolsa dela guardei minha estica. Eu tô fudendo uma piraia que é vindo. Vim ver as drogas vim de outro país. Minha manhã acertou seu nariz. Eu tô fazendo negócios dentro do meu bairro. Mundo de casa e depois trovo carro. Quando o rival tem foi balear a carne de piraia dentro do meu prato. Eu tô fumando um produto que é caro. Os meus manos tão num carro roubado. Ela me chupa com os vidros fechados. Na bunda dela deixaram estampado. Achei minha cabeça pra entrar no carro. Você sabe que esse cupê é rápido? Hum, eu saco bem. Peguei outro país. Só por exalar, não quis, eu saco bem. Peguei outro país. Só por exalar, não quis, eu saco bem. Peguei outro país. Só por exalar, não quis, eu saco bem. Eu peguei outro país. Só por exalar, não quis, eu saco bem. Ah, de ano é que só deixa cair meu rim. Ela não aguenta o tempo que me mamou um pouquinho. Nem o placote, nem a-a-o. Me patrocina, mas só que eu tenho que se não come. Isso, uma matina de homem, de qualquer jeito. Ela andando pelada a mostrar respeito. Rodando no meu carro, eu tô mais foco. Ah, não sou matemático. Eu contrato um ano, só pra eu ter que fazer umas contas. Eu não fumo tech, mas também não fumo puta. Eu não fumo puta. Boa, vamos fazer mais um. Isso aí, mas tipo, animado mesmo. Você pega e interage com ele, tá ligado? Não, você pega assim, coloca assim, coloca assim, perto da câmera, tá ligado? Balança assim, um frasquinho, pá. Na hora que ele estiver cantando, tipo, aí. Na hora que você for cantar, você não interage, pá. Vai lá, Feta. Fala, vou atrás desse lado. Rápido, vamos, 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 vamos fazer isso, querido? Esse barulho de interage é da hora, por isso que eu te entreguei um minho, tá ligado? É da hora, é da geração, né? É da hora, tipo assim, na sequência, o Broca tá com o linho. Aí ele me entrega o linho. Aí eu canto, eu entrega o linho. Vai passando o copo, né? Podia começar o ecológico passando pra ele, tá ligado? O ecológico assim, mas... Ele passando pro Broca assim, o copo. Nossa! Vai afetar, vai afetar. Vamos aí, fazendo esse maip. Mas peraí, vai passar o copo? É, tipo... O hieróquio, ó. O copo, o copo. Mas aí, quanto sentido cada um tem o copo? É. Gente, ia ficar maçã... Mas olha a droga, mano. É o prasco, pô. O prasco, o prasco, o prasco, o prasco que o Sinopra trouxe de outro país. É, tipo... Não, Pat, o Sinopra aqui no prasco, olha o copo vazio, pede o... É o prasco dele. É o prasco, é o prasco. Se ele trouxe de outro país. É, ué. Eu sonhei. Você acordou bem. Os mais reais eu não colo tupila. Ando com a calça capina. Pega na vida, minhas anções na bolsa coxilas. Pega na vida, minhas anções na bolsa. Pega na vida, minhas anções na bolsa. Rapisa can tents com descendo. Penhas anções na bolsa. Se ele trouxe de outro país. Se ele trouxe de outro país... Pega na vida, minhas anções na bolsa. Eu não quero like isso. Parece que tá de dia, né? Essas magias querem dar pra mim Intratec, marca minha calçadinha Coloquei o luneto no meu Rio 15 Diamantes tão brilhando em meu vinho Na bolsa dela guarda e mexe Eu tô fudendo na pirepe Eu tô fudendo na pirepe Pra que acender eu brilhei Eu tô fudendo na pirepe Eu tô fudendo na pirepe Eu tô fudendo na pirepe Eu tô fudendo no país Eu tô fudendo na pirepe Eu tô fudendo na pirepe Eu tô fumando um produto que é caro Me dôs mano, tô no carro a roubar Ela me chupa com os dir as amigas Na boenda dela é deixá�a el salvo Imagina minha cabeça pra dar um carro Você sente que sil 부드� é rápido Usa copeu Usa copeu Usa emocionante Usa emocionante Usa emocionante Usa emocionante Usa emocionante Usa emocionante Cola, 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 cola. Sincronizadão, hein? Concertinho, né? Lógico que não. Tá errado, tá não? Tá, tipo, um segundo. Mas tá muito quase. A review da fase. Achei. Cantea. Eu fumo assim, digo, igual fumo estranho Vem com farisa, só fazer tiro Enquanto o brilho rola, se você tem Espirra, cadela, quer comra, mamãe? Eu tô indecida, sabe? Eu não sei Mas nessa brincadeira, eu fumo assim, um beijinho Pessoal, um drill, minha puta, ela tá com o brilho Acho que só fazer mais um deles em pé aqui, assim, ó Perder essa janela, fazer eles em pé aqui, galera Mas eles em pé aqui, galera Seu saca esse pé, ela fica no seu, só quer agradecer Só pra falar aqui, pra mim Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Ficou muito bom Ficou muito bom, só que eu preciso do mais fechado Fica! Vamos fazer a mesma cena, só que você vem mais fechado Você pode vim todo mundo Pô, não, Redo, tô lá exame de curso Eu não preciso da rua Pô, não dá pra colocar todo mundo nesse Vai ficar igual da referência Vai ficar igual da referência, né Vai ficar igualzinho da referência Vai ficar igualzinho da referência Tá certo, sim, tá certo Tem que ser a sequência, tem que ser o... Ah, de problema não, mano A sequência não vai mudar muita coisa Não tem muita coisa no carro, nada a ver E aí, pode dar pra ele na música? Pai, vou fazer fechado mesmo Pode dar pra ele Por quê? Você é contra fazer a... Cadê assim? Tem que ter uma facinha só, hein E aí, e aí, e aí Mano, mano, bitch, tem um nigga pra você sobe, mano E aí, e aí, e aí Frigão, Frigão Frigão, hein Ah, e aí, e aí Tá, tá, pai, que tal eu vou dar Não tá, pai! Minhas vagias tão dançando o troco Eu tô no clube tratando de buzzer Idou, ôn gay Essas vagias querem dar pra mim Intratec, marca a minha galça jeans Coloquei o lometo do meu He-15 Diamantes tão brilhando, meu alguém Na bolsa dela guarda e minha estilo Eu tô fudendo a piranha que a briga Fiz minhas drogas, vim de outro país Meu alícia, eu tô no nariz Eu tô fazendo negócio dentro do meu bairro Lformationo, depois do meu carro Fui no rio e volta e foi baleado Pra me espelhar dentro do meu carro Eu tô comando o produto que é claro Os dois manos são um carro roubado Ela me chupa com os vidros fechados Na boca dela tem chalas tapadas Baixei minha cabeça pra entrar no carro Você sabe que esse corpo é rápido Essa ponteira Peguei o meu pai Peguei o meu pai Que desabou Peguei o meu pai Que desabou Peguei o meu pai Peguei o meu pai Peguei o meu pai Que desabou Peguei o meu pai Peguei o meu pai Peguei o meu pai Peguei o meu pai Deixa eu cair minha linha Ela não vê do tempo que me mandou um pouquinho Nem o placote Nem a A-O Nem o patrocina Mas eu tenho que ser Peguei o meu pai Peguei o meu pai Que desabou Peguei o meu pai Que desabou Peguei o meu pai Que desabou Que desabou E o rap Que desabou Dois Quieu O explore I fait Música Esqueci de vocês, caralho Cinquenta minutos Ai ai ai, tá filmando? Vai gravando não, ai senhor Vai estar mal essa imagem Oi câmera Tá gravando? Então grava ela me amando Ai credo O mano maconha com o Ecológico Só que não Mentira Tá gravando Tá gravando Tá gravando O que é isso? Só que é dry É dry, deixa eu ver Que isso Eu achei que ele ia fumar de lá Eu achei que ele ia fumar de lá Eu não Eu achei que ele ia fumar de lá Não foi meu Eu só fui acompanhando aqui De novo De novo Tá com a luz É que ele ia fumar de lá É que ele ia fumar de lá Tá com a luz É que ele ia fumar de lá Tá com a luz Tá com a luz De volta aqui, credo, que tem o Listerine, qual é ela afetar? Renovar o copo direito, o que me deu foi Listerine de morango. No calabouço. Você vai dar um calabouca na glória. No calabouço. Você fica mais pra cá. Mas o que é isso aqui? Colando essa luz aí. Só o seu. G-Nike Stocks. Deixa cair meu link. Ela não aguenta o tempo que vim mamar um pouquinho. Nem placote, nem a-a-o. Me patrocina, mas não tem o que ser. Eu começo uma vagina de oncle. De qualquer jeito. Ela andando pelada a mostrar respeito. Andando no meu carro automático. Não sou matemático. Eu contrato um ano pra poder fazer umas contas. Eu não fumo tec, mas também não fumo puta. Já não precisa puta. Não sou matemático. Som município. Dahle, você vai ficar soando, tá? Claro que tá no seu, tá? Coloca aí. Vamos lá? Vamos dar o resto? Joda dele. Joda, jooda, jooda! Só vem aí que eu acho, tá andando por você mesmo. Aí é colô. Aí tem hora que, tipo assim, tiver rola na conversão, se quiser ficar no meio do pé. Aí tem hora que, tipo assim, tiver rola na conversão. Aí tem hora que, tipo assim, tiver rola na conversão. Aí tem hora que, tipo assim, tiver rola na conversão. Aí tem hora que, tipo assim, tiver rola na conversão. Aí tem hora que, tipo assim, tiver rola na conversão. Aí tem hora que, tipo assim, tiver rola na conversão. Aí tira o copo da cara também. E aí, mano? Da cara não dá. Você é louco? Eu vou coxar. Tchau. 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 Tchau.